1, 2... Galera, faltou menos de 2 semanas pra Semana Santa, vamos? Semana Santa! Semana Santa! Minha cara de desprezo pra quem não se inscreveu na Semana Santa ainda. Tá fazendo o quê? Corre! Você tem uma opção. Rancho. Rancho, rancho, rancho. Sempre rancho. Você vai ficar em casa vendo novela? Você vai querer ir pra Disney? Você vai querer ir pra Búzios? Terra dos Seu Limite? Não. Você vai pro rancho na Semana Santa. Você vai pro rancho. Você vai brincar de tocar de dragão chinês, de invasores. Você vai reclamar com o monitor que tá te mandando dormir. Você vai pro rancho. É isso mesmo que você vai fazer. A última chamada é agora. Então se liga. Não marca a bobeira. Corre! A Semana Santa chegando. Melhor lugar pra aproveitar é onde? Aonde? Rancho Santa Bônica! Vamos fazer o quê na Semana Santa? Ficar em casa? Comendo besteira? Vendo televisão? Na internet? Não, não, não. Vão pro rancho ver os amigos, brincar que é bem melhor. Fala, rancherada. E aí, com saudade? Eu já tô morrendo de saudade. Tô sabendo aí que a Semana Santa tá bombando. Vai ficar de fora? Acho melhor não. Vai mó galera. Mó galera mesmo. Sabe quem vai tá lá? A linda vai tá lá. Eu tenho certeza. Rafael. Rafael. Ele vai tá lá. Você vai poder curtir cada momento da temporada com ele. Vai ou não vai, Vivá, Corre? Vai ficar fora dessa? Eu não acredito. Não perca essa oportunidade. Se inscreve na Semana Santa. Vai ser irado. Eu te garanto que vai ser a melhor páscoa que você já passou na sua vida. Quero saber aí quem tá com saudade de dançar tempos modernos, de ver os monitores e brincar de entre a vida e a morte. Mas você tem medinho. É. Semana Santa tá aí. Faltam só duas semanas. Corre que ainda tem vaga. Beijo vocês lá, hein? Hum. Quero ver todo mundo lá. Partiu. Vamos, vamos, vamos. Anota aí e pode me cobrar. Se depois você se divertiu ou não. Vem, vem, vem. Vem pro rancho, vem. Pipipi, 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 pipipi. Atenção para o recado dos monitores. Música Música